O Brasil vai passar a produzir equipamentos para radioterapia. Será a primeira fábrica do setor na América Latina. Um acordo assinado hoje autoriza a transferência de tecnologia da produção de aceleradores lineares, utilizados no tratamento de câncer. Agora serão mais aparelhos e hospitais capacitados para atender os pacientes. Este é um acelerador linear, o principal aparelho utilizado em radioterapia para o tratamento de pacientes com câncer. Atualmente, o Brasil possui 261 aparelhos como esse no Sistema Único de Saúde. Mas em breve, esse número vai aumentar. Um acordo assinado pelo Ministério da Saúde com a empresa Varia Medical Systems vai permitir a construção em Jundiaí, em São Paulo, de uma indústria para produzir o equipamento. A previsão é de que a fábrica inicie atividades em dezembro de 2018. Atualmente, tanto os aparelhos quanto as peças e os programas utilizados na radioterapia são importados. O acordo para a construção da fábrica foi um compromisso firmado pela Varian, depois que o Ministério da Saúde acertou com a empresa uma compra de 80 aceleradores lineares para o SUS. Segundo dados do fabricante, um acelerador linear como este tem a capacidade de atender em média 50 novos pacientes por mês. Isso significa que com as 80 máquinas adquiridas pelo Brasil por ano, cerca de 48 mil brasileiros com câncer vão passar a ter acesso ao tratamento. O tratamento do câncer vai ser feito de maneira mais rápida, mais perto da casa onde as pessoas vivem. Muitas pessoas às vezes têm que mudar de estado. Tinha que vir da região norte para o Rio, para Brasília, para São Paulo, para Belo Horizonte, para poder contar com o atendimento. Então nós vamos descentralizar o atendimento e atender com mais qualidade em um tempo cada vez menor. Quando a gente fala de câncer, o diagnóstico precoce, o início do tratamento, o mais rápido possível e da maneira com qualidade, ele é decisivo para poder definir qual é o prognóstico. Além da compra das 80 máquinas e da instalação da fábrica, a Varian vai ser responsável por repassar a tecnologia para o Brasil. É o acordo de compensação tecnológica. O que significa? Significa que nós fazemos a compra dos equipamentos e em contrapartida, a empresa vencedora instala no Brasil a fábrica que vai não apenas passar a produzir os equipamentos, mas garantir a manutenção e transformar a partir deste processo também uma aprendizagem, ou seja, uma transferência de tecnologia. As moradoras de Brasília, Nicolina e Clarecides estão em tratamento de câncer de mama no Hospital Universitário de Brasília e sabem bem a importância de um bom sistema de radioterapia. Que ela venha rápido, porque tem muitos cancerosos por aí que precisam de tratamento e não teve a oportunidade, a felicidade que nós aqui estamos tendo. É muito difícil esse tratamento do câncer, é muito doloroso, é muito difícil. Então, assim, se todos os hospitais daqui tivessem esse aparelho, seria excelente.